Olá, estamos no Shopping Oi, a POC BH Box M10 Panda Capas. Ao meu lado, o Lucas, o gerente do Panda Capas, que vai colocar uma promoção daquelas pra você. Qual é a promoção de hoje, Lucas? É isso mesmo, galera. Temos aqui a pulseira Mi Band 4, a pulseira inteligente. Mete seus batimentos cardíacos, quantos passos você deu, chega notificação no seu telefone. O melhor de tudo, ela tem o visor totalmente colorido. E quanto custa, Lucas? R$ 169. É isso mesmo, por apenas R$ 169. A sua pulseira inteligente está aqui, na Panda Capas, do Shopping Oi, a POC BH.